A Paz do Senhor para todos os meus amigos e irmãos, ouvintes da Palavra de Deus Estou aqui mais uma vez no meu canal Você que gosta desse trabalho, inscreva-se embaixo e me ajude a divulgar o trabalho do Senhor Eu tenho certeza que Jesus vai multiplicar suas vitórias na sua casa, na sua família, tá bom? E no meio também do seu trabalho E antes de falar uma palavra sobre um assunto do Ministério aí Que o pastor deixou um áudio, antes de partir, ele deixou um áudio E eu quero deixar para você, para você recordar um pedacinho sobre esse assunto, tá bom? Hoje o Ministério, o povo, os líderes, está na liderança Desse Ministério, está verdadeiramente distorcendo muitas coisas que esse pastor deixou Eu vou deixar aqui um vídeo, aqui atrás, daqui a pouco vocês vão ouvir o áudio, tá bom? Mas antes de passar esse vídeo Eu quero que você examine aqui rapidamente no livro de Efésios, no capítulo 6, no verso 10 É a armadura de Deus, tá bom? Deixo para vocês aí, meditar bem Não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para que possais estar firmes contra as tutas ciladas do diabo Porque não temos que lutar contra a carne e sangue Mas sim contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes das trevas Desse século Contra as hortes espirituais da maldade Nos lugares celestiais Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau E havendo feito tudo, ficar firmes Estais, pois, firmes Tendo singidos os vossos lombos com a verdade E vestida a coraça da justiça E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz Tomando sobretudo o escudo da fé Com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno Tomai também o capacete da salvação A espada do Espírito Que é a palavra de Deus Orando em todo o tempo Com toda a oração e súplica no Espírito E vigiando nisto com toda a perseverança E súplica por todos os santos E por mim Para que me seja dada Não abrir na minha boca A palavra com confiança Para fazer notório o mistério do Evangelho Eu quero deixar para vocês essa leitura Que se encontra no livro de Efésios Capítulo 6 E no verso 10 Que vocês possam muito bem Se revestir dessas palavras Porque sabemos que se nós não orar E não santificar nossas vidas diante de Deus O inimigo pode nos vencer Mas vou dizer uma coisa Antes de passar o vídeo aqui Do pastor que partiu para a glória É muito forte, meu irmão Muito forte Que eu vou passar aqui Daqui a pouco vou colocar Do meu lado aqui Um vídeo Para vocês meditar muito bem Que nos últimos dias O amor de muitos estão se esfriando Muitas pessoas não querem mais viver o Evangelho Preferem viver o Evangelho bem de si mesmo Não obedecem a Bíblia Preferem obedecer pastores Que estão ensinando heresias Em cima do altar E é por isso que Deus usou o apóstolo Paulo Para escrever Que nós temos que revestir da árvore madura de Deus Para vencer o dia mau E o dia mau já chegou Eu sempre me admiro muito da pastora Nadir Uma mulher espiritual E mais porque Nós temos que vigiar Contra o nosso adversário E a nossa armadura São três Ou mais Capacete, armadura E o sapato Amém? Vamos ouvir agora o vídeo Olha o que derruba Qualquer igreja Por mais santa que seja Divórcio Se casar com outro Com outra Política Derruba a igreja também Porque quando é político no público Dentro da igreja Derruba a igreja E também a televisão Qual seja a igreja que for Eu vou partir logo como Jesus Deve que zelar A doutrina que temos pregada Da palavra Para a igreja não cair Olha bem Se um dia esta igreja Fazer o partir para o Senhor Que eu creio que todo mundo vai me respeitar Até eu estar com vida Mas se um dia eu partir para o Senhor E a nova diretoria que virão As novas diretoria que virão Não sabemos quem são eles Se liberar a televisão O divórcio E a política Sabe que a nossa igreja Está derrotada Igual as outras Quem compreendeu Grite amém Agora temos de políticos Vão nessas igrejas Está cheio de políticos Lá no púlpito Vê se aqui tem algum político Eles nem vêm Porque nós nem deixamos Eles vir Porque falam Não tem apoio nenhum Não vão falar nada de política Você tem que converter a Jesus Poucos dias Vem um pastor aí Vem de uma igreja Muito famosa Que era que tinha uma doutrina santa Vocês sabem qual é a Assembleia de Deus Ele pediu oração para mim É um mundano terrível Pegou a minha cabeça Missionário Só tinha abençoado tanta gente E abençoa a mim também Pegou a minha mão direita Pôs na cabeça dele Ore por mim Aí comecei a orar Sai demônio da política Amém Deus abençoa a todos vocês Vocês vão entender verdadeiramente O que aconteceu Davi Miranda deixou-se em vídeo Deus usou ele Dizendo que se entrasse a televisão A tecnologia de hoje A internet O Youtube O Whatsapp Tudo estiver no meio da Comunicação Essa tecnologia de hoje Se a pessoa não souber usar Vai todos perecer Mas até mesmo Aquele que está participando Tem que ter muito cuidado também Porque o inimigo Ele nos engana Eu acho que é melhor Nós só pregar a palavra E sair fora Porque as coisas estão feias A gente tem que pregar o Evangelho No meio De esse povoado Estão perdidos aí No Youtube De milhares de crentes Que não conhecem a palavra de Deus Ainda É como a pastora Andagir falou Se a pessoa não tiver A transformação do Espírito Santo Quem transforma é o Espírito Santo Se a pessoa não dá lugar E cair nas mãos dos falsos profetas Já era Né Se você não sair fora Já era Provavelmente Amém Deus abençoe a todos vocês Obrigado Escreva-se embaixo Ora por mim Que eu vou lá por vocês Obrigado por vocês Obrigado.